Fala galera, sabadão, hoje um vídeo um pouco diferente, fazendo aqui uma versão como se fosse um vlog, né? Bom, a gente até tinha um vídeo para botar no ar, mas essa semana a gente teve alguns depoimentos através da minha conta no Instagram, da conta do Sato, inclusive segue a gente lá, o meu Instagram é osney__cola, osney__cola, isso aí, e do Satinho é SatoTrader, beleza? E aí de última hora eu falei, cara, vamos fazer um vídeo um pouco diferente? Inclusive estou gravando agora, sabadão mesmo, são 11h34, agora acabei de chegar em casa e estou gravando agora aqui do meu celular mesmo, dentro do carro. Bom, vejam só o que eu quero falar com vocês hoje. Primeiramente, algumas pessoas que já estudam o nosso método há um certo tempo, conseguem ver os motivos de cada movimento do mercado, só que depois que passa, depois que já foi. Muitas pessoas hoje conseguem arrancar dinheiro do mercado, sim, alunos nossos, um número espetacular fora da curva, fora da média, o que nunca nenhum curso, nenhum método no Brasil conseguiu fazer. Mas temos, sim, claro, casos, não são poucos, de pessoas que na prática ainda não conseguem arrancar dinheiro do mercado. conseguem até enxergar e observar todos os movimentos através dos conceitos. Ah, aqui subiu por conta disso. Ah, tinha player preso aqui. Mas depois que já passou. Querendo ou não, isso também é uma prova de que o método realmente funciona. Porque para cada movimento conseguir enxergar os motivos, as causas dos movimentos, é sem dúvida um passo muito grande e uma prova, com certeza, de que nosso método, sim, funciona, tem razão. Não é loucura. Quando a gente está falando aqui que está subindo com muito volume, toma cuidado, porque pode reverter. Ah, está caindo, acelerou a queda com muito volume. Tome cuidado, porque pode reverter e começar a subir a partir dali. E também todas as fases do ciclo do mercado, os testes de oferta, as barras vermelhas, as pocas do Marte Profile. Inclusive, muita gente utilizando o Marte Profile, até outros educadores aqui no YouTube, começando a dar atenção para o Marte Profile. Essa semana a gente recebeu bastante mensagens. Ah, fulano de tal está começando a utilizar o Marte Profile. Olha lá, Osney e tal. Legal, a gente até fica feliz, porque é a prova de que os conceitos aqui ensinados por nós, para vocês, realmente têm fundamento. Só que, de que adianta vocês enxergarem todos os movimentos, conseguir explicar cada movimento do mercado, se não consegue arrancar dinheiro dele? Realmente, não vale muita coisa, né? Um narrador de mercado do passado, do que já foi, realmente não traz muito benefício para aqueles que ainda não conseguem arrancar dinheiro do mercado, somente conseguem explicar os movimentos através dos conceitos. Não é lá grandes coisas, né? Não é muita evolução. A gente precisa arrancar dinheiro do mercado. E aí, pessoal, a gente discutiu bastante essa semana em cima desse assunto, porque, infelizmente, infelizmente, não é para todo mundo. Ganhar dinheiro aqui, arrancar dinheiro do mercado, não é para todo mundo. Não basta ter um método que funcione, não basta conseguir fazer uma leitura. Tem que ter a frieza de arriscar, tem que ter o desapego, o desapego de estopar uma operação que não deu certo. Então, talvez sejam até algumas coisas que eu vou falar aqui, clichês, né? Mas, infelizmente, tem que ter. Por que que quando passa, quando o movimento já foi, você fala, nossa, olha ali, sabia que ia acontecer aquilo. Nossa, eu estava com a leitura, mas não arrisquei. Por que isso acontece? E por que algumas pessoas confiam no método a ponto de arriscar o seu dinheiro? Porque nem todas as operações vão dar certo. Não é isso? A gente tem que utilizar estop, saber que algumas vezes nós não estaremos certos e precisamos desapegar e arriscar e perder dinheiro. Infelizmente, nenhum método, nenhuma forma de operar no mercado, pelo menos a gente não achou ainda, 100% de certeza. Então, são alguns perfis, algumas formas de enxergar o mercado que, infelizmente, faz com que algumas pessoas não consigam. E, de repente, é perfil. É perfil, infelizmente. Eu não estou aqui querendo fazer um vídeo para vocês desistirem do mercado. É claro que vocês devem tentar e tentar, inclusive, no simulador. Até estou com um depoimento aqui. Até estou com um depoimento aqui que eu quero ler para vocês. Na verdade, são dois depoimentos. Olha a diferença, tá? De um e do outro. Então, essa semana eu recebi no meu Instagram. Não vou revelar nome aqui, somente o que eles falaram. Os dois, olha. Os Ney, estou vendido. Entrei com três contratos. Fiz R$237,00. Aí, depois, ele colocou aqui. Depois de 11 meses na demo, 11 meses simulando. Beleza? E algumas lapadas na real. Alguns prejuízos, né? Provavelmente, ele deve ser do Nordeste. Vocabulário que o pessoal utiliza lá, né? Tomar uma lapada. Então, depois de 11 meses na demo. E algumas lapadas na real. Comecei na real novamente. E estou a 12 dias de gain e 1 de loss. Ou seja, 12 dias ganhando e apenas 1 perdendo. Beleza? Mas olha só. 11 meses simulando. 11 meses. Aí, aqui, eu estou com um outro depoimento. Olha a diferença. Cara, eu estou desesperado. Não consigo arrancar dinheiro do mercado. Já perdi R$6.000. Preciso reaver esse dinheiro. Olha isso. Preciso reaver esse dinheiro. E cada vez que tento, mais dinheiro eu perco. Eu faço os trades usando as POCs, muralhas, Stop Your Move, análise de fluxo. Estudo todos os dias. E não consigo. Não sei o que fazer. Me ajuda, por favor. Pois eu fiz um empréstimo para tentar isso. Agora não tenho mais nem como pagar minhas contas. Cara, olha só. Esse nosso segundo case aqui, esse nosso segundo amigo, está com as facas nos dentes. Não tem jeito. Está totalmente pressionado. E qual é a diferença de operar com a faca nos dentes ou não? Cara, é bater um pênalti na pelada de final de semana. Ou bater o pênalti na final da Copa do Mundo. Tem diferença ou não? Total diferença. Total diferença. Então, o mercado não está aqui feito para quem precisa matar um leão por dia. Até, muitas vezes, amigo, parente, acaba abrindo para a gente alguma situação financeira complicada. E acaba vendo a gente, os nossos vídeos, tendo sucesso. Sei lá, trocando de carro, comprando uma casa. E aí, já vem pouso, né? E eu também, cara, puto, me ajuda, porque... E aí, não está numa situação legal. O mercado, pelo menos para a minha visão, não é para a pessoa que estão passando por esse momento de dificuldade financeira. Ele não é uma tábua de salvação. Até brincam, né? Que quando você está no rio, se afogando, jacaré vira toco, né? É mais ou menos isso. Então, para quem está, às vezes, numa situação um pouco complicada, a bolsa parece ser um bom negócio, né? Mas acaba... Você pode estar se agarrando a um jacaré, achando que é toco. Justamente por conta da pressão, que você precisa arrancar dinheiro, que você precisa fazer dinheiro, né? É um empréstimo, agora precisa do dinheiro, reaver o dinheiro. Como vai reaver o dinheiro, né? O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer aqui? A gente está aqui para ensinar, para mostrar como que é, mas pegar na mão de cada um e... É impossível, é impossível. E aí, passando pela questão de perfil, de arriscar, de ter coragem de arriscar, de tomar seus stops, aquele primeiro assunto que a gente tratou hoje aqui, desapegar realmente, entrar numa operação e saber que está arriscando sim, tem que definir um prejuízo máximo e a cada operação que você vai fazer, aquele prejuízo você encarar como se fosse o ingresso para entrar na operação. Então, poxa, eu vou entrar aqui numa operação com um stop de 500 pontos, eu sei que se eu perder com um contrato, eu vou perder 100 reais. Se eu entrar com dois contratos, são 200 reais. E aí, se você decidir por entrar, encarar esse prejuízo já como um custo, como se fosse uma corretagem, como se fosse um custo para entrar na operação. E aí, se der certo, é claro, você não tem esse custo, aliás, você vai ter lucro. Além de não ter o custo, você vai ter lucro. E tudo isso, pessoal, é questão de tempo, o simulador, o período de simulador é super importante, até para vocês poderem simular com valores. A gente sabe que jogo é jogo, treino é treino, ou que treino é treino, jogo é jogo, enfim, tanto faz, a ordem das coisas. Mas é preciso, é necessário que a gente encare as coisas de forma bem profissional para que vocês não tenham ilusões. A gente está aqui para realmente tratar as coisas como elas são, o mundo real. Mundo real. Completamente mundo real aqui no nosso canal. Sem ilusões, sem venda de sonhos. Porque a gente sabe que do outro lado aí, da telinha, são pessoas que têm seus sonhos, que têm suas famílias, as pessoas próximas. E aqui é muito sério, perder dinheiro aqui é muito fácil. E ganhar é muito difícil, não é fácil não. É muito esforço, enfim, dedicação, como qualquer outra profissão. Como qualquer outra profissão. Como qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Dinheiro não dá em árvore. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Então o recado de hoje é esse. Um vlogzinho aí. Um vídeo um pouco mais descontraído, sem muita produção. Para passar esse recado para vocês. Para que vocês tenham consciência realmente de como as coisas funcionam. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Agradeço aí pela audiência. Deixa aquela curtida. Compartilha esse vídeo também com pelo menos uma pessoa. Beleza? Esse é o nosso pedido aí no nosso canal. Tem sido esse. Compartilhe para pelo menos uma pessoa. Se você gostou do conteúdo. Beleza? Além de deixar o joinha. Além de se inscrever. Ativar o sino de notificação. Tamo junto, galera. Valeu. Abraço.